Acho que saí do seu abraço um pouco rápido demais E eu fico pensando o que você ia dizer Acho que saí do seu abraço um pouco rápido demais E eu fico pensando o que você ia dizer Ficou faltando um pedaço, eu sei que sou fraco Nem sempre dá pra ver, nem sempre dá pra ser Eu sei, ficou faltando um pedaço Não deu nó nem laço Se desfez sem querer Eu sei que foi pouco, mas o seu gosto ainda tá em mim Tentei juntar cada pedaço Espalhado por nós dois E lembrei cada detalhe Que deixamos pra depois Tentei juntar cada pedaço Espalhado por nós dois E lembrei cada detalhe Que deixamos pra depois E lembrei cada pedaço Eu sei que foi pouco, mas o seu gosto ainda tá em mim Tá em mim Eu sei que foi pouco, mas o seu gosto ainda tá em mim Tá em mim Eu sei que foi pouco, mas o seu gosto ainda tá em mim Tá em mim Eu sei que foi pouco Mas o seu gosto ainda tá em mim Tá em mim Eu sei que foi pouco Mas o seu gosto ainda tá em mim Tá em mim Tá em mim Tá em mim Eu sei Mas o seu gosto ainda tá em mim Tá em mim